Hoje eu vou te dar três motivos para considerar o veganismo. Vem comigo! E aí, pessoal do VegFlix! Tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Come e Planta e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te dar três dicas para você considerar o veganismo. Esse vídeo é uma inspiração do vídeo de algumas semanas atrás da nossa VegFlixer, Bruninha Sacks, que fez também um vídeo de três motivos para você aderir ao veganismo. Hoje eu vou dar uma continuação falando sobre alguns outros temas, sobre a perspectiva de sustentabilidade e também daquela de quebrar alguns paradigmas. Tem sempre alguns mitos que envolvem o veganismo, alguns questionamentos que a gente precisa se libertar. A minha primeiríssima dica para você aderir ao veganismo é começar pelo movimento Segunda Sem Carne. A Segunda Sem Carne é um movimento mundialmente conhecido como Meatless Monday, ou seja, retirar as carnes da sua alimentação por um dia na semana. Não precisa necessariamente ser na segunda-feira, você pode tranquilamente escolher um outro dia da semana para fazer ou até mesmo fazer vários dias na semana retirando as carnes da sua alimentação. E só para você ter uma noção, um dia retirando apenas 300 gramas de carne da sua alimentação equivale a menos 14 quilos de CO2 despejados na atmosfera. Mas o que isso quer dizer, Amanda? Quer dizer o equivalente a menos 100 quilômetros rodados em um carro a gasolina. Você também economiza mais de 3.500 litros de água. Então veja bem, você fazendo isso na sua casa, um coleguinha fazendo isso ali pertinho do seu bairro, outro na sua cidade e junta com uma galera aí, né, ao redor do mundo, o impacto positivo que a Segunda Sem Carne não gera. A minha segunda dica para você é pesquise. Contra a desinformação não há solução melhor que a educação. Então pesquise, se informe. Existe muita gente aí para nos dizer que o veganismo faz isso, que o veganismo faz aquilo, que vai te deixar doente. Gente, já tem muita pesquisa científica que comprova que o veganismo é muito benéfico para nós, para a nossa saúde, para o planeta e obviamente para os animais, porque estamos a salvar milhares de vidas, né? Então pesquise, busque por artigos científicos, se informe com médicos voltados ao veganismo, porque muitas vezes a gente procura um médico e ele está um pouquinho desatualizado, um pouquinho defasado, porque algumas pesquisas são muito recentes. Então busque por médicos que estejam alinhados com o veganismo, que estejam estudando isso e possam te dar um direcionamento e um parecer correto. Antes de irmos para a nossa terceira dica, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e considerar se tornar um membro para apoiar o nosso trabalho e nos ajudar a trazer muito mais conteúdo para vocês. Esse vídeo é um oferecimento da revista Vegetarianas. E por último, mas não menos importante, leia rótulos. Como assim, Amanda? Leia rótulos? Mas que dica esquisita é essa? É isso mesmo! Existem centenas, talvez milhares de produtos nas gôndolas do supermercado que já são naturalmente veganos. Ou seja, se você se atentar aos rótulos, você pode optar por uma marca que está fazendo um produto 100% vegetal e deixar aquela que você consumiria, que você descobriu ali que porventura tem algum componente de origem animal na composição. Principalmente se atentem aos selos, ao selo vegano, que significa que o produto não contém insumos, ingredientes de origem animal, nem foi testado em animais. E também o selo cruelty free, ou seja, livre de crueldade animal, aquele produto que não foi testado em animais. Então é isso, pessoal! Esse foi mais um vídeo aqui do canal VegFlix. O universo Veg em um só canal. Tchau!